Muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Desafio 2X. Eu sou o Conrado Adolfo e nessa aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais ainda em conhecer o seu cliente ideal. Lembra que essa é a semana do cliente ideal. Aliás, e os seus resultados? Como estão? Você chegou a fazer a lição de casa já adiante ontem de ontem de perguntar por que o seu cliente compra de você, por que o seu cliente não compra de você? Importantíssimo você fazer isso, porque ali você valoriza produto e você não deixa que o valor diminua. Lembra o que é preço, o que é valor? Preço é o quanto você cobra da pessoa. É a etiqueta. R$20,00, R$20.000, R$1.000. Aquilo é preço. Valor é até quanto essa pessoa pagaria por aquele produto ou serviço. Até quanto? Eu pagaria até R$5.000. Até R$5.000 eu pagaria nesse produto. Quanto que é o produto? R$1.000. Nossa, tá barato demais. Eu pagaria até R$500 nesse produto. Quanto é o produto? R$1.000. Tá caro demais. Quer dizer, o preço não mudou. O que mudou foi a percepção de valor da pessoa. E tem gente que... Vamos pegar uma caneta aqui, essa caneta. Quanto que você pagaria nessa caneta? Você pode falar, pagaria R$20,00, R$50,00 num pacote de 5 canetas dessas aqui. R$10,00 cada uma. Tem gente que pagaria R$5,00. Tem gente que pagaria R$100,00. Ou seja, isso é subjetivo. E se é subjetivo, não é preço. Porque preço é objetivo. É uma etiqueta de preço. Acabou. R$20,00. Acabou. Agora, eu pagaria uns R$1.000,00. Isso é subjetivo. Isso é relativo ao sujeito, não ao objeto. É subjetivo, não objetivo. Ou seja, você tem que aumentar o valor percebido, que é subjetivo, e você não deixa que ele diminua. Ou seja, mata as objeções. Amanhã, eu vou falar um pouquinho mais sobre preço e valor. Eu vou falar que isso é a base do método que eu ensino, inclusive. Então, na aula de amanhã, não esquece, na aula de amanhã, lembra disso, eu vou falar sobre preço e valor e a base do método 8Ps. Você já conseguiu entender exatamente como que é o processo que você pode colocar na sua empresa. Hoje, a gente vai falar sobre o que os seus clientes pesquisam no Google. Como assim, Conrado? Imagina o seguinte. Todo cliente tem um comportamento de compras. Vou botar aqui o cliente ideal. O teu cliente ideal tem uma jornada. jornada desde que a gente fala ponto A, que é, tem um problema e não sei como resolver, até o ponto B, que é ele, esse aqui é o ponto B, é o estágio final dele, que é ele, já com o problema resolvido. Então, ele está aqui radiante porque ele resolveu o problema dele, aquele problema que estava afligindo ele, ou afligindo ele no ponto A. Aqui ele tem um problema, tem um enorme ponto de interrogação aqui, ele não sabe como resolver. Se ele não sabe como resolver, o que ele vai fazer? Ele vai pesquisar. Ele vai perguntar para os amigos, ele vai ler numa revista, ele vai pesquisar no Google. Esse é o principal ponto, ele vai pesquisar no Google. É isso que você faz. Se você tem um problema, não sabe como responder, eu estou com uma dorzinha aqui, ou então eu não sei como que eu faço para escalar o meu negócio, ele vai pesquisar no Google. Ou então ele vai perguntar para os amigos. Só que quando ele pesquisa no Google, ele está pesquisando algo que ele precisa. Então ele vai lá na telinha do Google, vamos representar aqui a telinha do Google, aqui é o Google, e ele vai digitar naquele campo minimalista a palavra-chave para buscar a resposta. Essa palavra-chave que ele digita aqui é uma intenção de compra dele. E se é uma intenção de compra, primeiro vem a pesquisa, depois vem a comparação, depois da comparação vem a decisão de compra. E depois vem a compra em si, não necessariamente a decisão significa a compra. Então primeiro vem a pesquisa, Google. Isso denota uma intenção de compra. Depois vem a comparação, ele vai pegar os produtos que ele descobriu, tem esse produto e tem esse produto. Ok, deixa eu comparar para ver qual é o melhor para mim. Ah, esse aqui é o melhor. Vem a decisão. E depois ele vai lá e passa o cartão, vem a compra. Esses são os estágios que qualquer um, e antes disso, obviamente, eu tenho o problema. Deixa eu desenhar aqui. Antes disso eu tenho o problema. Então eu tenho aqui um problema ou um desejo, alguma coisa que eu gostaria de resolver ou satisfazer, mas eu não tenho ainda. E depois disso vem a satisfação. Satisfação significa eu fiquei satisfeito com esse produto ou não. Então a satisfação pode ser algo feliz ou pode ser algo infeliz. Ok? Ou seja, primeiro a pessoa descobre um problema. Quando ela descobre um problema, ela vai para a pesquisa. E a pesquisa está no Google. Como que você descobre isso? Você vai usar uma ferramenta chamada... Você digita lá ferramenta... É uma ferramenta do Google. De palavras-chave. Ferramenta de palavras-chave. O que que essa ferramenta de palavras-chave vai mostrar para você? As buscas que o seu mercado está fazendo no Google. Por exemplo, digamos que eu seja um fisioterapeuta. Por exemplo, e eu quero... Eu tenho uma técnica no meu consultório para curar atletas que têm dor no ombro. Então eu curo, eu tenho uma técnica de manipulação aqui para fazer com que o atleta consiga resolver a dor no ombro dele. Ok. Qual é a palavra-chave ou para qual público que eu vou anunciar? Para quem digita no Google, dor no ombro. Simples assim. Só que não é só dor no ombro que as pessoas digitam, não é verdade? As pessoas digitam dor no ombro direito, dor no ombro esquerdo. O que fazer com dor no ombro, remédio para dor no ombro e por aí vai. E todas essas buscas você tem que saber. Então você vai usar a ferramenta de palavras-chave. É só você digitar no próprio Google, ferramenta de palavras-chave de Google. O Google vai te dar o link, você entra lá e já faz a pesquisa. Você vai usar a ferramenta de palavras-chave para detectar quais são as principais palavras que o teu público digita. E você vai primeiro começar com uma palavra que é muito mais intuitiva. Por exemplo, dor no ombro. Digamos que eu seja uma academia e eu esteja em Moema, que é o bairro de São Paulo. Eu vou digitar Academia Moema. Só que quando eu digitar Academia Moema, o Google vai me dar outras opções que têm a ver com aquela palavra. Por exemplo, Academia São Paulo ou então Academia de Musculação Moema. Eu não sei se Moema fica na Zona Sul ou Zona... acho que fica na Zona Sul, né? Eu acho, não tenho certeza não. Mas digamos que seja Zona Sul, tá? Academia de Musculação Zona Sul, Academia de Ginástica Zona Sul. Emagrecer, perda de gordura, como perder barriga, como aumentar massa muscular. O Google vai me dar tudo isso. Porque são as buscas que estão mais ou menos, que têm a ver com Academia Moema. E aí, você vai descobrir duas coisas. Primeiro, o que o seu mercado está pesquisando? Não é só dor no ombro. Tem várias outras... Por exemplo, dor lombar. Ah, Conrado, eu resolvo dor lombar. Mas as pessoas digitam também dor nas costas? As pessoas digitam também dor do lado direito das costas? Dor do lado esquerdo das costas? Dor lombar aguda? Dor na parte de baixo das costas? Tem várias pesquisas. Você tem que descobrir quais são. Então, você vai descobrir as pesquisas. Quando você descobrir as pesquisas, você vai descobrir também com o que você está sendo comparado. Por exemplo, dor no ombro. A pessoa pode digitar remédio para dor no ombro. Opa, eu estou sendo comparado com o remédio. Então, o que você pode falar caso você seja um fisioterapeuta? Você pode trazer a pessoa para um blog, para um vídeo, para qualquer lugar. A gente vai falar isso nas próximas semanas. Ou você pode ter já a tua página. E no teu site, por exemplo, você tem que especificar o seguinte. Bom, eu estou sendo comparado com o remédio. Então, o que eu tenho que falar com relação a esse assunto para o meu cliente ideal? Não necessariamente o remédio resolve a sua dor no ombro. Porque se a sua dor for muscular, se você tiver uma dor no teu músculo, o remédio só corta a percepção da dor no seu cérebro. Mas ele não resolve a dor. Ou seja, vai continuar lá. A causa da dor vai continuar lá. E quanto mais você mexe o ombro, porque você não sente mais dor, você está agravando a dor do ombro. Só que você não está sentindo porque você acabou de tomar um analgésico. Ou seja, você explicou para o seu cliente ideal. E com isso, você eliminou um objeto de comparação. Porque agora você instruiu mais o seu cliente ideal. Você ensinou para ele melhor sobre aquilo que você vende. E aí ele pensa o seguinte. Nossa, é verdade. Se eu tomar um remédio, um analgésico, ele vai mascarar a dor, mas ele não vai curar a dor. Porque o que causou a dor, a dor no meu músculo, a inflamação, por exemplo, ela continua lá. Eu tenho que fazer o quê? Ir no fisioterapeuta. Eu tenho que ir no preparador físico, no educador físico. Ou seja, você agora eliminou uma objeção que é Ah, eu acho que remédio serve para o meu caso. Não, não serve para o seu caso. E aí ele vai decidir. Eu não quero remédio. Eu quero um preparador físico, por exemplo. Ou seja, ele vai decidir e a partir da decisão ele vai comprar. Você entendeu a mecânica? Existe sempre um problema inicial. E é o problema inicial que gera a pesquisa. E é a pesquisa, é na pesquisa que você descobre a intenção. É na pesquisa que você descobre o que o seu mercado está buscando. E é a partir daqui que você vai adaptar a sua comunicação. Por exemplo, se você... Vamos pegar o caso de uma nutricionista. Então, ela compra a palavra no Google, ela anuncia para a palavra, por exemplo, nutricionista Copacabana. Digamos que ela esteja em Copacabana, no bairro do Rio de Janeiro. Só que, e se as pessoas digitarem nutricionista Zona Sul, nutricionista Ipanema, que é um bairro contigo, que está perto, nutricionista Leme, que é perto, é um bairro perto também, do lado. Você tem que estar também nessa busca. Por quê? Porque você está do lado. Ou então, a pessoa digita nutricionista esportiva. E talvez você seja uma nutricionista esportiva, mas você não achava que as pessoas digitavam de maneira tão específica e digitam. E aí você passa a aparecer no anúncio para nutricionista esportiva. Talvez as pessoas digitem, por exemplo, dieta para perder peso. E você consegue fazer isso. Ou seja, você vai mostrar para ela, eu sou uma nutricionista, venha no meu consultório, que eu consigo fazer você perder peso. Por quê? Porque eu sou uma nutricionista e eu sou especialista nisso. Por exemplo, ou seja, com isso daí, imagina que a pessoa digite sintomas de bulimia. Só que você especializado em transtornos alimentares, você cuida disso. Mas você está aparecendo só quando alguém digita nutricionista. Só que a pessoa não sabe que uma nutricionista resolve um problema de bulimia ou anorexia. A pessoa não sabe, ela está procurando, ela tem um problema. Ela não sabe qual é a solução desse problema ainda. Então, no Google, é importante que você atente para dois casos. Primeiro, pessoas que digitam o problema. Ela digita o problema. Segundo, ela digita a solução. Nutricionista esportivo. Ou então, problema. Anorexia. Sintomas de anorexia. Sintomas de bulimia. Ela está no problema, ela não está na solução ainda. Ou nutricionista Campinas. Nutricionista Copacabana. Ela está na solução. Você tem que descobrir o que o seu mercado digita. Porque a partir do momento que você sabe o que o mercado digita, você muda, inclusive, a comunicação de vendas do seu site. Você muda a comunicação de vendas lá do balcão. Você muda a comunicação de vendas do seu folder. Você muda a comunicação de vendas de um anúncio de revista, de TV, no Facebook, no Instagram, tudo. Mas antes, você tem que descobrir o que o seu mercado digita. O que ele busca no Google. O que ele considera que é o problema. Como ele busca o problema. Existem diversas maneiras de buscar um problema. Como é que ele busca o problema. E você vai descobrir isso onde? Na ferramenta de palavra-chave. Super importante isso. Essencial. Então, qual a sua lição de casar? Aqui embaixo, você vai escrever quais são as principais palavras que o seu mercado digita. Você vai lá na ferramenta de palavra-chave. Você vai colocar uma palavra intuitiva principal. Dor no ombro. Nutricionista. E o Google vai te dar várias opções. Várias opções. E quando ele te der essas opções, você vai pegar as cinco principais que tem mais buscas e vai colocar aqui embaixo. Ok? Esse é o seu dever de casa. E qualquer dúvida, coloque aqui também que a minha equipe pode responder. Ou então, os próprios membros aqui do grupo podem responder. Nós somos milhares de membros já. Ok? Maravilha? Então, lição de casa. Vai lá. Faz a ferramenta de palavra-chave. Vai lá. E digita aqui para eu saber que você fez a lição de casa. Por quê? Porque cada aula dessa, cada tática é um pontinho a mais que você aumenta no seu negócio. Talvez isso aqui aumente o seu negócio. Quando você descobre as palavras, aumente em 5%. Talvez a aula de ontem tenha aumentado em 8%. Talvez a aula de anteontem tenha aumentado em 3%. Talvez na semana passada você pegou táticas que aumentou em 10%. No final de 8 semanas, existe uma chance muito grande que se você fizer tudo o que eu estou falando, você dobre a receita do seu negócio e aumente em 100%. Desafio 2X. Até a próxima aula. Obrigado.